Aconteceu na Espanha, Vendaval, com mais de 100 km por hora É um vídeo surreal, confiram! Olá, minhas crianças, boa noite! De cara, peço para deixar o like, para deixar o joinha Inscreva-se aqui no canal Olhos no Céu Assim você vai ficar sempre informado a respeito dos eventos climáticos, atmosféricos e também geofísicos Aconteceu uma forte rajada de vento na Espanha, provavelmente ventos acima de 100 km por hora Mas antes, eu venho fazer um convite para vocês assistirem logo mais Às 21 horas, o replay da live que eu fiz ontem no canal Conexão Brasil Pois eu acredito que muitos de vocês não assistiram a live que eu fiz ontem E daí eu resolvi passar aqui também no canal Olhos no Céu Para quem não viu, vai ter a oportunidade de ver Quem já viu, quiser revê-la, não é? Então é uma oportunidade Então a live, eu vou deixar o link do replay da live aqui nas descrições Então eu falei a respeito do tremor no Haiti, os temores que estão acontecendo no mundo E os eventos climáticos extremos que estão acontecendo na Terra As chuvas, essas chuvas torrenciais que parecem mais dilúvios Esses incêndios florestais aí de grande porte Falei de muita coisa na live de ontem Tá ok, meus amigos? Então, 21 horas, vocês vão poder vê-la novamente E quem não viu, vai poder ver pela primeira vez Foi compartilhado o nosso grupo Nosso grupo Olhos no Céu, que está muito boa Muito bom, excelentes postagens Qualquer postagem que fala do tema, elimino Mas enfim, vou ser direto Temporal com vento de 100 km por hora Atinge Albacete, na Espanha Parece uma tempestade de areia também Coloque nos comentários Se vocês acham isso normal Eu estou perplexo Estou vendo o vídeo pela primeira vez Realmente estou espantado Preste bem atenção com que os prédios Eles estão pequenos Eles estão sendo praticamente cobertos Por essa tempestade de areia De acordo com as informações Esse vendaval ultrapassou os 100 km por hora Agora eu vou ampliar Para vocês verem melhor Meu Deus do céu O que é isso? O que é isso? Então dá para ver um carro Um carro branco ali no meio Praticamente os carros sumiram No meio dessa tempestade de areia Se alguém mora na Espanha E quiser deixar o seu relato Se isso é normal Eu creio que não Pois não parece nem a Terra como a conhecemos Parece um outro planeta Talvez Isso aí é Marte Talvez isso daí é Júpiter Agora a Terra Isso não está parecendo ser a Terra não Temporal com forte vento De 100 km por hora Atinge Albacete Na Espanha Não sei se a pronúncia é essa Mas deve ser E é preocupante Para quem não sabe Albacete fica Próximo Um pouco próximo ao litoral Fica bem Alguns quilômetros de Valência Parece que Valência fica A oeste De Albacete Também nessa localidade Aconteceu aí Esse vento De 100 km por hora A Europa está sendo devastada Pelo clima Pelos incêndios Pelas inundações Não só a Europa Mas a América do Norte Estados Unidos Rússia China Japão A Turquia A situação está crítica A Grécia também Por causa dos incêndios E as tempestades também De chuvas Então está conseguindo Ao mesmo tempo que está conseguindo chover Está conseguindo ter incêndio Por causa da seca Em sete locais Então parece aí Piada Parece piada Mas é isso meus amigos Então daqui a pouco Às 21 horas Eu peço que deixe o joinha Peço que deixe o like Então para quem não viu É importante Rever Essa live Temos aí a Fátima Meireles Que já está Ansiosa Boa noite Fátima Temos o curioso Curitiba também Tamo junto Já está ansioso Para a live Então não se esqueçam De Se inscrever no canal Olhos no Céu Pois se inscrevendo aqui Vocês sempre vão estar Autorizados A respeito dos eventos Geológicos Dos eventos climáticos Atmosféricos E também Dos eventos astronômicos Muita paz Muita luz a todos E até mais